Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero trazer uma dica pra vocês aí que estão buscando ganhar mais força. Eu sei que é bem difícil pra força, né? E eu quero trazer algumas dicas aí pra rapaziada pra tentar, né? Dar uma luz pra essa galera aí que tá em busca da força, tá em busca de poder melhorar o personagem. O jogo, ele é muito voltado pra você sempre manter ali um equilíbrio de level e força. Ainda mais porque se você fica pegando muito nível e não upar o seu PC, né? Que é o seu ponto de combate aqui, você pode acabar ficando sem conseguir matar os inimigos. Então isso pode ser ruim, pode ser prejudicial pra sua conta. E a dica do vídeo aqui é mais pra poder tentar te ajudar em formas alternativas, vai? De você catar força na sua conta. Então eu vou tentar trazer algumas diquinhas aqui. E a primeira delas é isso que eu tô fazendo. Você deve estar se perguntando, Lumei, o que você está fazendo? Existem várias formas de fazer isso daqui. Você não necessariamente precisa fazer com o seu main. Você pode criar um personagem próprio pra poder fazer esse tipo de serviço. Que é basicamente completar o codex. Tipo o bestiário do jogo, né? Onde você vai pegar força por coletar coisas de dentro do game. Aqui no caso seriam as pedras de alma. O sistema de pedra de alma, ele é bem legal. Porque conforme você vai eliminando a criatura, né? Que o jogo impede. Você vai adquirindo o PC. Aqui, olha lá. Eu ganhei 198 de PC só de ter feito o Gordo Esquilo. E não só o PC. A parte mais importante de fazer a pedra de alma é você pegar o atributo adicional. Que aqui no caso seria a precisão. Então qualquer criatura que você for fazer aqui, ó. Você pode checar que ele te dá um bônus adicional em cada nível de UPI que você pegar. Chegando aqui, ó. 72 de ataque da terra. Isso daqui a longo prazo te dá muito atributo. É muito importante fazer isso daqui. Ainda mais se você vê que a tua conta tá meio estagnada. Você tá sem nada pra fazer no dia. É um dos sistemas que eu recomendo você investir e que eu recomendo que você faça. E eu quero te dar dicas a respeito desse sistema e como que você faz melhor. Então a primeira dica é você não fazer com um personagem muito forte. Eu tô fazendo com o meu principal aqui porque eu já tava, né? Aqui por aqui mesmo. Então eu não criei um personagem fraco, uma conta alt, né? Um personagem alternativo pra poder fazer. Mas você pode fazer, você deve fazer com um personagem mais fraco. Porque esse personagem mais fraco vai ter um level inferior. E com o level parelho com os das criaturas que você tá matando, ele vai ter mais recompensa. A recompensa é maior. Ele também vai poder UPAR ali enquanto você tá fazendo. E o drop também é melhor. O drop que você precisa é a alma, né? É a pedra da alma da criatura. Quer ver, ó? Eu preciso matar esse bichinho tronco aqui, ó. Às vezes quando eu mato ele, você vai notar ali em cima que aparece o ícone dele, né? Tá vendo ali, ó? Pedra de alma da floresta, não sei o que lá. É quando eu dropo. Então se você estiver usando o personagem, né? Parelho ali, a chance pode ser melhor. Caso você não utilize um personagem, né? Um personagem do mesmo level. Você pode usar uma outra paradinha. Vocês lembram? Daquela pote que eu cheguei a comentar com vocês aqui no canal. Isso daqui, ó. O aroma de foco. Ele é responsável por aumentar a taxa de drop de pedra de alma e especialidades quando você derrota inimigo em campo normal e campo de caos. Então isso daqui, se você ativa, ele aumenta demais. Eu tô com ele ativo aqui, ó. Eu tô com 15 minutos dele aqui ativo. Então a criatura que eu tô farmando, ó lá, praticamente quando eu bato nela, eu vou e já pego a pedra da alma. Então se você for fazer esse tipo de sistema, né? Se você for embarcar nessa jornada de pegar a pedra de alma pra poder ganhar sub-atributo bom pra conta, né? Lembrando que o sub-atributo e os status que você pega lá vale pra tua conta em geral. Então qualquer personagem seu vai ter aquele atributo. O que é muito forte também. Então usem o buff, esse buff aqui, pra poder conseguir pegar as pedras de alma. E assim que você sair coletando as pedras de alma, você vem aqui no registro, vem em diário. Aí você clica aqui na criatura e clica em registrar, ó. Todas as pedras de almas que você pegar, ó, tá vendo? Olha lá, eu ganhei 108 de PC, 54 de dano adicional em ataque da terra. Falta mais um pouquinho aqui, ó, falta mais 7 pra eu completar. E conforme você pega isso daqui, você também ganha a recompensa aqui, ó. Você ganha, ó, aqui eu vou ganhar um bagocinho de gold. Aqui, ó, poção. Tem tiro de arma. Tem aqui, esse aqui eu já pego já. Então o último é o tiro da arma. Então se eu completo o codex aqui, eu ganho recompensa também. E é muito fácil fazer. É mais a disponibilidade de tempo. E é claro, é bem melhor fazer com aquele buff ativo. Ah, Lomei, onde que eu pego esse buff? Olha, você pode pegar comprando, né, tipo no cash. Ou você pode vir aqui na loja, ó. Você vem aqui na lojinha. Tem aqui vendendo por diamante, ó. Na parte de loja, poções. Tá vendo aqui, ó? Aroma de foco. Você vem aqui e compra. Da mesma forma que você compra a de XP, você pode comprar o aroma do foco. A de XP aqui, ó, a última custa 200. Eu comprei porque, né, eu estava desesperado por XP, cara. Mas é caro. Recomendo comprar só um do aroma de foco, tá? Tipo, ele é bem caro. Então você compra o aroma de foco. E vai pro mundo, cara. Eu venho aqui pro mundo, sair matando as criaturas e tudo mais. Uma outra dica também. Caso você ver que o canal tá bem congestionado de player. É só você mudar. Você muda aqui de canal e vai pra um canal mais vazio. Porque olha isso aqui. 54 canais essa área tem. Então pode ser que esteja bem congestionado e tudo mais, ó. Ó, catei conquista, ó. Por ter feito missãozinha aqui também. Então você matando criatura repetida aí, você ganha... É, conquistas, né. De batalha. E você vai completando aqui a parte de pedra da alma, ó. Olha lá, completei essa criatura, ó. Tem 144 de IPC ao todo. 72 de ataque de terra. Já clico aqui no próximo. Clica aqui. E agora já teleporto. E já vou pra próxima área pra poder começar a pegar mais criaturas e upar mais o meu PC. Então, é um PC legal. Ele vai pra todos os personagens da sua conta. A curto prazo parece pouco. Mas a longo prazo vai te dar muita coisa legal, mano. Entendeu, ó. Vou te dar uma palinha aqui do que você pode ganhar aqui, ó. Ataque de trevas aumentado. 92, ó. No nível máximo de... Né, se você capturar todas as criaturas. Defesa de terra, ó. 140. Tá vendo aqui, ó. Toda criatura dá alguma coisinha, ó. Você clica ali na lupinha, ó. Ataque de fogo mais 92. Então, isso daqui de pouco em pouco, mano. Isso daqui vai te dar muita força, ó. Resistência crítico. Isso daqui, cara. Vai fazer uma diferença absurda na tua conta. Esquiva. E tem vários, né. Vários monstros que você pode pegar. Ataque de água. E fora isso, você cata o prêmio aqui também, ó. O prêmio aqui, ó. Tem tiro de pet. Tem gold. Então, tem muita criatura pra você poder pegar. Ó, tem até boss, mano. Olha isso aqui. Olha o Natrum. O Natrum te dá defesa da terra. Olha lá. Aqui, vale do arco-íris, ó. Vamos dar uma olhada aqui nas criaturas do vale do arco-íris. Defesa, ó. Dá 497 de PC. Se você completar a criatura. Tá vendo aqui, ó. Guerreiro Naga. Defesa de trevas, ó. Quanto de PC que ele dá. Então, você pode deixar fazendo isso daqui. Tipo, às vezes você não tem pote de XP. Pra deixar farmando. Então, você pode, tipo. Ah, mas eu tenho a do aroma. Você pode vir aqui e fazer a do aroma. Olha lá. Eu já tô fazendo já, ó. Olha lá. Já comecei a coletar. Deixa eu ligar o alto aqui, ó. Já começamos a coletar as paradas. Então, às vezes você não tem a poção de XP. Pra poder te ajudar no up. Mas você tem a poção de aroma. Pra te ajudar nesse tipo de função do jogo. Então, eu queria trazer essa dica pra vocês. Eu sei que é uma parada desconhecida aí. Então, eu queria deixar a atenção de vocês pra esse tipo de sistema. Porque ele é uma força bem legal pra você pegar pra conta inteira. E você, né? Obviamente, vai ficar bem mais forte fazendo esse tipo de conteúdo. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais sistemas de força aí desconhecido pra ensinar a galera a poder upar. Isso daqui eu comecei a fazer agora. Porque acabou minha... Acabou meu spot de XP. Então, eu falei. Cara, quero pegar força, mas não sei como. Aí, eu comecei a fuçar e procurar coisa do jogo. E encontrei esse sisteminha aqui de só matar bichinho. Dar um tapinha e sair catando força. A longo prazo vai ser muito bom. Espero que vocês tenham gostado da dica. Para mais dicas de Ni no Kuni, fica ligado aqui no canal. Eu tô fazendo live todo dia na Twitch. Então, você pode acompanhar nossa live também. Porque eu quero trazer o máximo de conteúdo sobre o jogo. E tentar te ensinar o máximo do que eu vou aprender. Tranquilo, rapaziada? Ai, eu tô forte aqui, cara. Não é dica meme, não, mano. É dica de jogador profissional, cara. Olha como eu tô no ranking aqui. Minha guilda aqui é a top 1. Eu sou espadachinha aqui. Top todos aqui. Top 5. Então, aqui nós não é flopado, não, cara. A gente tá correndo atrás do prejuízo. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, né? Quando eu tiver mais dicas aí pra dar pra vocês. Eu vou soltar aqui o videozinho. Então, é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo.